Caizeri Caizeri, situada na região da Anatólia Central, na Turquia, é a capital da área metropolitana e da província de mesmo nome e lar de um milhão de muçulmanos profundamente devotos e conservadores. Localizada na antiga Rota da Seda Otumana, possui um histórico secular de comércio. A Anatólia Central, mesmo com sua economia rural, patriarcal e islâmica, testemunhou nos últimos anos um milagre econômico que transformou antigas cidades comerciais em prósperos centros de manufatura. A fabricação de imóveis em Caizeri é um exemplo. São tantos os empresários bem-sucedidos que têm surgido dali e das cidades vizinhas que analistas as apelidaram de tigres anatólicos. Em vez de uma cultura muçulmana alienada dos valores europeus, há um ambiente aberto aos negócios. Essa prosperidade recente levou a uma transformação nos valores tradicionais e a uma nova perspectiva cultural, que inclui trabalho duro, empreendedorismo e desenvolvimento. Embora a Anatólia permaneça uma sociedade conservadora e religiosa, está havendo o que alguns chamaram de reforma islâmica silenciosa. E muitos líderes de negócios de Caizeri atribuem o seu sucesso econômico à sua ética de trabalho protestante. No entanto, Caizeri ainda reflete o coração de um país rural, um lugar sinônimo dos valores da Turquia Islâmica, que é piedosa, socialmente conservadora e orgulhosa de suas tradições. É uma cidade onde poucos restaurantes servem álcool e a maioria das mulheres usa lenço na cabeça. Lá, os caminhões levam a inscrição Tudo pertence a Alá, pintada em letras flamejantes nos paralamas. Fotos de Meca e versos do Corão são pendurados nas paredes das salas de reuniões. Várias fábricas têm salas de oração e uma de suas maiores mesquitas está localizada no meio de uma área industrial em crescimento. Muitos de seus habitantes afirmam que a fé fervorosa é a espinha dorsal de seus bem-sucedidos negócios. No século IV, a cidade foi um importante centro cristão, lar de teólogos famosos e sede de doutrinas fundamentais do cristianismo, principalmente a da trindade. Atualmente, a Turquia é um país de maioria muçulmana sunita. Oremos Ore pelo povo de Caizerie que o Senhor lhes dê fome e sede espiritual pelo verdadeiro, que eles tenham sonhos e visões com Jesus. Clame para que, no meio dessa próspera economia que desfrutam, os habitantes de Caizerie encontrem a fonte da vida eterna em Cristo Jesus. Clame para que obreiros cheguem nessa cidade e ali falem sobre o Senhor. Que brilhe neles a sua luz, que movimentos de discípulos de Jesus surjam em Caizerie. Ore para que, até 2030, pelo menos 10% dos muçulmanos de Caizerie entreguem sua vida ao Senhor Jesus. Ore para que, até 20% dos muçulmanos de Caizerie. E aí Oceano